Olá, a notícia é do website Flash, sem artigos, o link a deixamos na descrição do vídeo e já está a gerar burburinho. Cristina Ferreira e João Monteiro não hesitaram em mostrar-se após a sua lua de mel nas Maldivas, sendo fotografados no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pela Flash. O casal, que desembarcou no sábado ao meio-dia, surge lado a lado, sem esconder o entusiasmo da primeira viagem romântica. A diretora de entretenimento e ficção da TVI, de 46 anos, e o tenista, de 30, caminharam pelo aeroporto sem tabus, revelando-se descontraídos enquanto procuravam o turista que os levaria à casa da apresentadora. Mesmo após um pequeno contratempo no estacionamento, mostraram-se serenos e descontraídos, sinalizando a harmonia que marca a sua relação. A chegada a Portugal ocorreu a tempo de Cristina se preparar para a próxima gala de dança com as estrelas, transmitida na mesma noite. João Monteiro, que tem sido presença constante nos bastidores dos programas apresentados pela namorada, pode novamente marcar presença nesta ocasião. As imagens capturadas revelam um casal que não hesita em partilhar a sua felicidade publicamente, marcando o regresso à rotina após uma semana idílica nas Maldivas. O público aguarda com expectativa a comunicação desta história que une a apresentadora e o tenista, agora também captada fora dos cenários paradisíacos da sua lua de mel. Muito obrigada por assistir e comentar.